Fala pessoas, como é que vocês estão? Todos bem? Tudo certo aí? Tudo tranquilo? Hoje eu vou tentar fazer um vídeo bem curtinho para mostrar para vocês como é que faz esse efeito aqui. Olha que legal! Tem esse aqui, que foi o primeiro que eu fiz o teste e acabei fazendo um outro, agora pouco, para testar também com um personagem masculino. E eu vou mostrar para vocês como é que é o processo e como é que funciona isso, tá bom? Então, assim, aqui no meu Midianer já está todas as, por exemplo, as opções que eu fiz para esse personagem. Eu vou mostrar para vocês o primeiro, para vocês entenderem a ideia de como você chega nessas variações. Você vai fazer um primeiro, que é esse aqui. O que eu fiz? O que eu coloquei aqui? Homem, face de um homem de barba, com olhos claros, close-up, bem próximo. SoftFox seria um foco suave em 16x9, tá? Por exemplo, foi assim, eu vou fazer só esse primeiro processo de novo. Eu até vou copiar a mesma, vou copiar o mesmo aqui, tá? O mesmo prompt só para a gente ver o resultado. Eu vou fazer isso aqui e vou mostrar o processo, como é que funciona. Não sei se ele vai me trazer a mesma pessoa, acredito que não, tá? Então, vamos ver o que ele vai me trazer disso aqui. Vamos aguardar um pouquinho, que hoje o Midianer meu está se arrastando, literalmente. Então, eu vou dar umas aceleradas no vídeo para a gente não demorar muito. Então, está aqui, pessoal. Ele me trouxe essas quatro variações. Mudou um pouquinho, tá? Não muito do que eu já tinha feito, mas um pouco sim. Então, assim, está bem legal, tá? É impressionante, assim, a qualidade da imagem que o Midianer está fazendo. Então, você vai escolher uma dessas aqui que você mais gosta. Vamos dizer que eu gostei mais da quatro, né? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Dou um upscale. Ele vai trazer essa imagem maior para mim. E esse é o processo. Esse é o processo, essa é a nossa imagem base. Então, eu gostei muito dessa imagem. A partir dela, eu vou fazer variações, tá? Então, eu peguei essa imagem aqui. Eu vou lá no... Eu venho aqui e vou trocar a ação apenas. Então, eu tenho aqui um homem. Eu até posso deixar esse mesmo. Eu até vou fazer esse mesmo prompt aqui. Para a gente não... Ó. Então, homem... Rosto de homem com barbe e olhos claros, tá? Numa... Olhos claros... Em uma... Em um... Pode ser em um barco. Pode ser em uma montanha. Que nós podíamos colocar com ele aqui. Homem com olhos claros. Em uma praia. Tá? Bem simples. Vem aqui e copia. Inglês. Tá? Então, essa aqui vai ser a nossa imagem base. Então, você vem aqui em custom. Zoom. Aqui que é o grande lance. E é aqui que você vai fazer essa troca. Tá? Vem aqui. Ele vai fazer todas as imagens a partir desta base. E você envia. Essa imagem, tá? É a imagem base para todas as outras. Então, eu vou fazer a primeira vez. Só para a gente... Para vocês analisarem como é que vai ser. Pessoal, ele já me trouxe a imagem, tá? Eu dei o zoom e coloquei essa questão da praia, né? Tá? Só que é uma imagem que está com muita sombra. E com praia, às vezes, não vai combinar muito, né? Teria que ser talvez essa aqui, ó. Essa aqui eu acho que vai combinar melhor com praia. Então, eu acho que eu vou dar uma psiqueira na segunda. E aí, eu vou refazer, tá? Ignorem essa primeira imagem. Aqui que eu vou colocar praia. Então, eu vou fazer o seguinte. Isso. Aqui que eu vou colocar... Aquele ponto que a gente copiou da praia. Que eu acho que vai casar melhor com a luz, tá? Aqui, eu acho que ele vai dar um fundo melhor com essa questão da luz. Vai ficar bem mais interessante com aquela... Essa primeira imagem que ela estava muito sombreada. É mais fácil para lugares fechados. Nesse caso da praia, eu acho que não ficou... Ficou legal, assim. Não casa muito, né? Ele tentou colocar uma coisa atrás. Aqui, não entendi o que foi. Mas vamos ver o que ele vai trazer pra gente com esse resultado aqui. Pessoal, bem melhor, né? O contexto da praia ficou bem melhor. Dentro disso, vamos fazer o seguinte. Agora, você escolhe uma dessas que você acha mais interessante, né? Claro. Vamos pegar, sei lá, a número 3. E vamos dar um upscale nela. Esse é o processo. Você dá o prompt. Pega o closet, bem fechado, e você vai customizar o zoom, tá? Aqui eu botei numa praia. Escolhe uma dessas imagens e dá mais um zoom, tá bom? Vem pro zoom, dá um zoom de duas vezes. Aqui. E assim, nós vamos fazer todas as vezes. Então, por exemplo, assim. Enquanto ele prepara a imagem aqui, em vez de ser praia, em uma nave... De olhos claros, astronauta em uma nave, tá? Eu vou assim, bem assim. Então, nós vamos pegar lá de volta o zoom. E aqui a gente vai trocar o comando de novo. E esse é o processo até o final. Não tem mistério nenhum pra vocês de começar a gerar essas imagens. Tá? Pede pra ele fazer. Ele vai fazer agora, baseado nesse teu prompt. E tu vai fazer o mesmo processo. Tu vem e escolhe a que tu prefere. Das quatro opções. Eu escolhi a dois. Ele fez pra mim aqui. O amp scale daquela imagem escolhida. Aí, o que eu fiz? Mandei ele trazer pra mim. Dei o zoom duas vezes. Eu vou escolher um e salvar. Então, tu vai fazer isso em todas as vezes que você vai mudar a situação. Tá? Você pode escolher... Depois eu vou mostrar o resultado final aqui da outra que eu já tinha feito. Então, não tem segredo. No fim das contas, essa parte com o Me Journey, você faz assim. Gere sete, oito, nove ou dez imagens da sua preferência dentro de situações diferentes. Ele pode estar dentro de um castelo medieval, com armadura de guerra, soldado piriri-parará. Aqui, por exemplo, eu fiz com um astronauta, né? Tá? Então, o Me Journey também tá meio lento aqui. Não sei porque tem uns que ele faz mais rápido e outros mais lento. Então, acho que esse aqui que é um zoom maior, assim. Ele demora um pouco pra construir mais a imagem, né? Esse aqui tá quase pronto. E você vai fazer sempre esse mesmo processo. Ó, o nosso astronauta tá pronto. Ficou bem legal. Então, por exemplo, eu gostei de dar... Acho que é a dois, é a três aqui, é a mais legal. Vem aqui e dá um upscame na três. Deu um upscame na três, zoom duas vezes. É isso. Entendeu? Então, é assim que tu vai fazer. Por exemplo, aqui. Já terminou pra mim o zoom. Cadê o outro? Aqui, né? Ó, legal. Acho que esse aqui tá bem bacana. Vamos na dois. Dá um upscale na dois. Essa é a da praia, tá? E aí você vai salvar. Gostei. Abre o seu navegador. Salva a sua imagem. Bota, sei lá. Bota na área de trabalho aqui. Zero, um. Sei lá. Tá? Então, assim você vai gerar todas essas situações. Vai mudando. Vai trocando. Sempre volta no zoom principal. Aqui, ó. Sempre volta na primeira. Pra vocês trocar a situação. Olhos claros na praia. Olhos claros no espaço. Com um astronauta no espaço. Olhos claros. Entendeu? E tu vai fazendo essas opções aqui. Ó, ele vai trazer pra mim aqui daqui um pouco as quatro opções de astronauta. E eu vou escolher uma delas. Vou dar um upscale. E do upscale eu mando fazer um zoom. Nesse sentido. Entendeu? Então é assim que funciona. Aqui nesse caso eu vou dar um upscale pra mim salvar, tá? Porque eu já dei o zoom. Mas é isso. Então eu vou resumir mais uma vez pra ficar bem claro. Faz o prompt. Homem. Aqui eu escolhi um homem. Pode ser mulher, né? Homem com barba e olhos claros. Close up. Tem que ser bem close up pra te pegar bem os detalhes. O soft focus seria um foco suave. Em 16 por 9. Trouxe essa imagem. Beleza. Agora eu vou customizar o zoom. Agora eu vou dizer onde é que eu quero esse cara. Ah, eu quero um homem. Barba com olhos claros. Na praia. Que foi esse comando que eu dei. Aí ele me trouxe essas quatro opções. Eu escolhi uma. Depois dei o upscale. Escolhi uma. E dessa uma eu dei o zoom de duas vezes. E ele me trouxe aquela imagem, tá? O zoom de duas vezes. Ele me trouxe mais quatro opções. As opções eu escolhi uma e salvei. É isso. Entendeu? Então, por exemplo, aqui. Ele me trouxe as quatro opções do meu astronauta. Do mesmo cara, né? Do mesmo astronauta. Qual que eu vou... Eu achei mais legal a 2. Dou um upscale da 2. Fez um upscale da 2. Salva ela. Então, tu vai só dando essa refinada. Por exemplo, aqui. Gostei. Ficou linda a imagem. Aí eu vou salvar aqui o número 2. É. Tá bom. Salvo ela aqui. E fechou. Passo para a próxima. Agora eu quero ele na floresta. Quero isso aí ali. Sada, praia, soldado, medieval, romano. Enfim. E assim eu vou fazendo, tá? Então, desse mesmo jeito aqui eu mudei o cara, né? Mas eu vou ter que mostrar os anteriores, ó. Aqui eu fui mudando. Eu fiz ele astronauta. Eu fiz árabe. Por exemplo, no deserto, né? Eu botei como... É... Não foi bem um véu árabe. Eu escolhi algum tecido... Como é que foi? Manto. Manto. Eu usei manto. No deserto, aqui com neve, com gelo. Ele como um rei medieval. Tá? E eu fui salvando exatamente dessa forma aqui. Tá bom? Agora com as imagens prontas nós vamos lá pro runway. Pessoal, eu vou repetir um processo que eu já tinha feito. Tá? Com as imagens que eu já tenho. Pra gente não demorar muito. Abre teu navegador. Vai na página runway. Tá? Tá? Página runway. É essa aqui. Que atividade com inteligência artificial. Usa o teu free. Né? Ou paga. Enfim. Dá uma olhada nos planos. Como é que eu queria fazer. Aqui você vem em gerar vídeos. Que ele vai fazer essa interpolação de imagens. Tá? Gerar vídeos. Você vem aqui em frame interpolation. E aqui. Aqui vai aparecer as imagens que eu já tenho. Tá? Mas eu vou fazer de novo. Pra vocês entenderem. Sobe os vídeos. Sobe as imagens. Tá? Eu vou subir elas de novo. Tá? Só pra vocês entenderem o processo. Subiu todas as imagens. Depois delas todas prontas. Você vem aqui em... Advanced. Aqui no canto. Tá? Porque você vai usar essas imagens. Aqui em Advanced. Você muda o tempo de transição. Isso aqui é bem interessante. Ele ficar mais ou menos num... Ali por 10 também. Tá? Que é o tempinho que ele vai interpolar a imagem pra cair na outra. É. Ele tem um delayzinho bem sutil. Pra dar aquela... Essa sensação da troca do fundo. E manter o mesmo personagem. É bem interessante. A duração do clipe. E a transição. O tempo de transição. E gera a tua imagem. Agora vamos aguardar. Pra ver o que ele vai trazer pra gente. É exatamente aquele efeito lá. É bem... No fim das contas. Esse site. Ele faz sozinho. Essa interpolação das imagens. Com inteligência artificial também. Então é bem tranquilo. O chatinho é mais é tu gerar essa quantidade de imagens lá com o Mid Journey. Tu fica voltando no Zoom. Troca o comando. Troca a ideia. Troca a proposta. Pra depois você trazer toda uma... É... Ter o mesmo personagem. A mesma personagem. Em situações diferentes. Pra dar esse efeito de meio que... Multiverso. Digamos assim. Acho que vai ficar meio bem multiversal. Então vamos dar um play pra gente ver como é que fica. Fica muito legal. É isso aqui. O resultado final é esse aqui. Tá bom? Aí você vem aqui em exporta. Tá? Ele vai salvar na tua galeria. Da galeria você salva. Às vezes ele recebe até no e-mail. Pra você baixar também. É... O máximo que você consegue em resolução é 720. Tá? Em 1080 você vai ter que assinar. Daí um plano. Pelo menos um plano. Mas assim já dá pra... Fica bem interessante também. Tá bom? Deixe seu comentário. Tá? Deixe seu like assim no canal. Qualquer dúvida comenta aqui embaixo. Que a gente puder trazer algumas novidades. Alguns truques. Algumas coisas interessantes com inteligência artificial. Eu vou trazer também. Tá bom? Abraço.